Estas duas últimas semanas, nós recebemos seminaristas nossos da congregação para serviço aqui na paróquia, no interior. E eu acho que se aproveitaram também disso, então, pessoas chegam nas famílias, sobretudo famílias pobres, famílias carentes da zona rural, pessoas piedosas, se passando por gente de igreja, se passando por pessoas da igreja católica daqui da cidade mesmo, da paróquia, ou pessoas enviadas pelo padre Reginaldo Manzotti, a serviço do padre Reginaldo Manzotti, e se afirmando serem seminaristas, que estão no caminho para o sacerdócio, o que acontece? Eles pedem ajuda, pedem dinheiro, pedem o apoio das pessoas em diversas questões que eles apresentam, e ainda mais, oferecem uma bíblia. E bem cara, por sinal. Tem pessoas que chegaram a comprar esta bíblia por 600 reais, 650 reais, uma bíblia dessas de edição de luxo, e depois pegam documentos dessas pessoas, tiram foto dos documentos, anotam o nome de familiares próximos, porque a questão, parece que eles já chegam numa casa, falando que aquela família tal também comprou a nossa bíblia, também está nos ajudando. Já chega com papo, né padre? Já chega com toda uma lábia, né? Então, isso está acontecendo, aconteceu no setor de Damião Carneiro, ali em Jurema, Algodões, aconteceu já naquela região ali, também outros casos aqui em outras áreas rurais de Quixaramubim, já vieram até mesmo... Então foi mais de uma vez? Já agora, recentemente, muitas pessoas caíram nisso. Já procurou a polícia, padre? Eu aconselhei que essas pessoas prestassem queixa, até porque elas trazem situações que são, no mínimo, curiosas. O quê? Eles pegam o documento da pessoa, tiram foto, e pegam também a conta de luz desta pessoa, dizem que o valor desta bíblia vai ser pago, o que eu não entendi, vai ser pago na conta de luz. Então, é curioso, por quê? Pessoas já confirmaram, de fato, isso, que a conta vem depois para pagar na conta de luz. Então, poderíamos até pensar na hipótese, uma empresa que teria uma certa parceria com a empresa de eletricidade, só que a venda do produto é que está sendo desleal, está sendo algo desonesto, está sendo algo de má fé. Legenda Adriana Zanotto